Salve Tropinha, está começando o meu vídeo para o canal da House 019, hein? Galera, o vídeo de hoje vai ser gato Mia na piscina vai ser quatro meninos e cinco meninas então, mano, vai ser da hora, hein? Sai daqui! Já estou com a minha! Galera, tem umas pessoas que se envolvem aí mas hoje é sem ciúmes, né? Todos sem ciúmes É sem ciúmes! Sem ciúmes! Sem ciúmes! Mas aí ele também não pode estar aqui em ciúmes Olha o Diego, olha o Diego, mano Ei! Dá um beijinho, Diego! Dá um beijinho, Diego! Ô, Júlia! Esse ciúme, viu? Galera, ó! Eu vou apresentar aqui, pera aí, gente pera aí, gente! Vamos conversar agora! Ah, vou apresentar aqui! Tem quatro negros, quatro negras Galera, ó! Tem aqui a Larissa Tem aqui a Júlia Esté Tem a gringa e a... Vídea! Mas você está perguntando, esquecendo o meu nome, hein? Angolana! Angolana! Aí tem aqui o Michael Jackson O Gostoso O Gostoso O Delícia E o Amargo E o Amargo Ai, Beleninha! Então vamos lá! Galera, ó! Está todo mundo de acordo aí, ó! Gato meio da piscina Alguém vai rodar ela E cada um entregante que está dentro da piscina, ó! Vai para cada lugar da piscina Vai ficar assim, ó! Miau! 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 Aí essa pessoa vai ter que sair procurando Essa outra pessoa Pegou uma pessoa que está miando Ela vai ter que beijar, fechou? Peraí! 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 E se eu for para o meio e eu for na direção do homem? Que viaja é essa? Vai ter que desenrolar o quê? Vai ter que beijar! Vai ter que... Vai ter que trocar um diálogo em bocão! É godeudo! É godeudo! Peraí! 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 Vai otário! Me babou todinho! Você também vai brincar com nós! O cara me babou tanto! Eu não queria que você me deixe dar um beijo grande com você! Então vamos lá! Vamos lá! Todo mundo entendeu? Cadê a camisa? É só um selinho! Ó galera! Vamos botar a regra aqui, ó! O homem que pega outro homem vai ter que dar um selinho! Fechou? É isso! O restante é tudo beijão né? É que faz muito tempo que eu não beijo! Tô até triste! Não vergonha que você beijou cebozinho ontem! Galera! Ó! Você tem que começar a prestar atenção num pai! Quem vai do primeiro? Como ela chegou por último? Louco, eu... Você sabe como é o milho, né? Pode vir, mamãe. Ai, meu cabelo! Cabeça grande da porra. Aí é para fazer o quê? É para girar, hein? É, girar. E o pessoal vai ter que ficar de terminal. Aí eu vou ter que atrapalhar. E lembrando, a mulher que pegar... Ei, pera aí. A mulher que pegar a mulher vai ter que beijar de língua. Vai, vai, vai. Se espalha, se espalha. Não pode mexer depois que fala miau, viu? Dica do que eu sou eu, não sei. Vai, vai, vai. Vai, amiga, para girar ela. Vai, querida, para girar ela. Vai, linda, para solucar a gringa. Vamos solucar a gringa. Vai solucar a gringa. Um, dois, três, todo mundo miando. Miau! 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 Eita! Não! Não, ninguém fala. Só eu! Primeiro ou segundo? Segundo. Você confia em mim, você confia em segundo. Segundo! Miau! 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 Gostou, hein? Só um beijo. E... Não! Ai! Só uma chupada de lábio! Eu não me ligo, não! Chupada de lábio! Vai lá! Vai lá! Não! 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 Foi frio! Foi frio! Foi frio! Foi frio! Quer uma coberta? Bora! Todo mundo se embaralha! Vai se embaralhando aí vocês! Ô Cris, não me peguem não, meu Cris! Leva ele para o meio! Vem! Vai no meio! Vestado! Vestado! O que é que diz? Aquela é o beijo! A pessoa não beijo! Rola aí! Vai pro seu lugar! Todo mundo me ama! Todo mundo me ama! Miau! 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 Tá mandando? Miau! 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 Desgato assim! Miau! 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 Oh, mano, para de ficar falando! Vou sair daqui a minha! Miau! 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 Não, agora pegou na paixão! Pegou! 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 Miau! Pegou! Maíu! Maíu! Quem você vai escolher agora? Escolhi. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Roda ela, roda ela. Eu rodo. Vem cá, vem. Olha, você já sabe como eu vou mear, né? Olha, eu tô do seu ladinho. É só você puxar, eu. Todo mundo meando. E ela vem meando minha boca. E ela vem meando minha boca. Rebeixou, rebeixou qualquer gente. Justi aqui. Quem você imagina? A minha crush, né, irmão? Dá pra mim, sem molhar, sem molhar, que tá sem escola, mas dá pra sair. Eu tenho que sair com ela hoje aí. Vamos lá, vamos lá. É beijinho? Não, eu vou cantar, você vai entender. Beijão. Eita. 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 Eita, mãe. Não é muito mais. Não é muito mais. Não é muito mais. Agora você vai jogar com miá agora. Aí. Chega, chega. Chega, chega. Chega. Para. Para. Agora eu vou cantar. Agora, todo mundo miando. Tem que pegar a cremosinha, tem que pegar a cama. Tem que pegar a cremosinha, tem que pegar a cama. Olha bem, olha bem como você vai beijar ela, viu? Calma aí, calma aí. Olha bem como você vai beijar ela. Dá camisa, dá camisa. Vamos cantar música, você já vai entender. Ei, eu sabia que vim pra mim. Essa é boa, essa é... Vai, espera aí, ó. Ou abre a perna, ou sente cima dela. Ai meu Deus do céu. Tem que ser de língua, viu? Olha, é puxadinha. É de língua. Olha, peraí, peraí, peraí. Vai pegar aqui, definitivamente. Não, filma de lado aqui, ó. Não, não ficamos de lado. Ó, deixa eu falar. Não grude não, viu? Você vai pegar a barba do Diego. Deixa eu escolher outra. Boca de pé. Deixa eu escolher outra. Não, tem que ser... Meu cabelo, seu criado. Tá me negando, é só... Não! É beijo de língua. Não. Vai. Puxadinho no nu lá, pronto. 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 Foi, Paulo. É beijo de língua. Não. Esse cara... Não. Esse cara é o mais caro. É o mais foda que eu já achei. Ele é joado pra pegar a mulher. Por quê? Isso é ruim, gente. É? Sim, eu vou pegar qualquer um, hein? Ai, nossa! Sim, eu sou bagunçada assim. Cuidado com o que você fala. Eu sou bagunçada assim, hein? Ele tá falando isso por causa da mulher. Deixa a bola, hein? Meu Deus! Ai, meu filho tá virutando, hein? A cara da mulher dele. Ô, gringa! Ô, gringa! Já sabe como é o meu amigo, né? Vai, vai, minha. Bora, todo mundo. Bora, todo mundo. Bora, todo mundo. Bora, todo mundo. Tô morrendo. Tô morrendo. Morrendo. Rapaz, você já beijou dois. Você é miserável, hein? Nossa! Vai na agulha. Ela mal chegou, já tá beijando. Ui, mas essa aqui sou meu amigo, hein? Já, já, vida, já. Vai, todo mundo quieto, tá no seu lugar. Todo mundo quieto. Vamos lá, vamos lá. Soltou, soltou, Júlia. Soltou. Pra trás, pra trás, pra trás. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pra trás. Todo mundo quieto. Vai, todo mundo quieto. Tá no seu lugar. Um, dois, três, meia. Meia! 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 Ai, senhora! É, é rindo demais, né? Ai, já tá passei a truque. Não vai, não vai. Se ela não for, meia. Meia! 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 Eu tenho, amigo, aí eu peguei minha expectativa da garagem. Nossa, filha, ficourain eu peguei ela. Meu cas것도 não sei. Amiga! Pode ser o som da gravidade? Não, eu vou olhar a camiseta. Ah, o leito que vibeu. É banhão! Merda! Não! A camiseta que merda! Isso aí é seu rinho, filha. Você decidiu pegar, agora, e tem que pegar. Frio, velho! Que que você deu? Amiga, é? Sim! Eira! Oi, foi! Nossa, que beijo! Que beijo! Ai, que beijo é grata! Que beijo ó, esse beijo aí! Agora eu vou na melhor, a melhor sabe escolher! A melhor sabe escolher, a melhor! A melhor sabe escolher, a melhor! A melhor sabe escolher, dá aí a blusa, vai! Não, eu escutei logo teu minhado, eu falei aqui mesmo que eu morro! Malhão, tudo é blusa! É, se entrega na risada dela, velho! Mara que ele me puxou! Ai, pronto! Pô, você é a maior burla, é pra você sair! Pra que que você me puxou? Pra eu não pegar o teco, eu sabia que você veio se beijar! Beijo ninguém! Sai, lindia, sai, lindia beija aqui! Opa! Pô! Eu tenho que ser desclassificada já! Beijar todo mundo! Já fez sua história! Pô, Vili, sabe o que eu tô parecendo? A dúvida de PH! Por que? É mesmo nem lá! Você me trocou, tchau! Vai, roda ela! Roda a esquerda, roda a esquerda! Cada um no seu lugar e fica quieto! Rodou, viado! Mais uma! Parou, 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 quieto! Ei! Gato Mia! Miau! 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 Mano, miau! Se você ir em breve de volta, você vai ganhar de volta toda hora! Eeeh! Eeeh! Seja a mão, senso, seja a mão! Reta! Reta, não reta! Eeeeeh! Essa né? Pega no nariz, pega no nariz! Nariz é minha conhecida Beija, beija, vai, tem muita gracinha Vai pra dentro. Vai pra dentro. Olha, beijo mortendo. É o beijo mortendo. Olha esses beijos deles, ó. Vai, vai. Eu coloco a língua, tá reclamando? Sai da brincadeira. Você não sabe ver se tem língua? Técnico. Vai, técnico. Vai, técnico. Vem, Júlia. Roda, Júlia. Todos os outros, fica quieto. Fica quieto todo mundo. Peraí, peraí. Fica quieto todo mundo. Vai pra trás. Gato, Mia. Miau. 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 Esse gato tá bravo. Esse gato tá bravo. Ai, ele tá bravo. Ai, ele tá bravo. Ai, ele tá bravo. Vai. Só as mulheres tão se beijando. Vai, tira a venda, tira a venda. Quem é? Agora você vem com o selinho pra cá, que você vai ver. Cadê Neném? Ô, Júlia, daquele jeito, filma aí. Daquele jeito, Júlia. Vai, vai. Vai, fi. Que achei que é o C, pai. Aqui, ó. É assim que trabalha. Ai, meu Deus. Nossa, que longe. Fica quieto. Caramba, mais azul. Ó, aperta e salve. Ó, primeiramente, combina. O cara todo mundo vai errando que nem um bode. É. É, pode ficar bem assim, bate de água. O que é isso? Ó, ó. É, Júlia, tá pensando no tempo. Vai guardar meu marido? Ele tá pensando que tá facinho. Ó, Júlia, Júlia. Leva ele pro meio, leva ele pro meio. Peraí, deixa cada um ir pro seu lugar. Toma aí. Vai, todo mundo pro seu lugar, vai. Fica quieto. Ô, tô todos até agora que me giraram. Ô, nós já vai fazer em seguida já o... Salada mista, hein. Rema! Todo mundo quieto. Peraí, 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 peraí. Cadê pro seu lugar, cadê pro seu lugar, cadê pro seu lugar. Tá quieto. Vai pro Jet. Calma aí, vai pro Jet. Fica quieto. Um, dois, três. Gato Mia. Miau. 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 Direita, direita. Miau. Miau. Direita. Miau. Ele não pode sair do lugar não, viu? É, bota, bota do meio, bota do meio. Leva ele pro meio de novo. Ó, gente, não pode sair do lugar. Venha pro meio. Tá roubando você. Vou girar você. Muda de lugar. Muda de lugar. Muda de lugar. Ei, 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 ei. Vai pra lá, vai pra lá. Vai, muda de lugar. Vai. Uma só aqui, uma lá e outra lá. Vai. Roda ela, roda ela. Roda ela. Ela não. Ela não. Vai. Um, dois, três e... Valendo. Gato Miau. 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 Eu tô com medo, doido. Miau. 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 Ô, Médio, eu nem miei. Eu vou aonde? Eu nem miei. Ela nem miei. Ela nem miei. Eu nem miei. Ô, Fê, eu falei que ia sair com a camisa hoje, caramba. Foi um acidente. Vai. Dê um beijo nela aí. Dê um beijinho. Christian. 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 É assim mesmo o vídeo, é assim mesmo. Eu vou tocar o forró, eu vou tocar o forró. É um beijo rápido. Viu minha filha? Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que fazer de... Ô, esse é boiola aí? É boiola. É mulher do parceiro, né? Ninguém é mulher de ninguém que... Dá um beijo. Sério. Ai, que beijo. Cê já viu aquele beijo de gato mago? Tem que ser um beijo igual mesmo. E aí galera, todo mundo pra cá, pro canto aqui, vem pra cá. Ei, todo mundo pro canto, todo mundo pro canto aqui, ó. E aí, troca, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, lembrando, isso aqui não passa, já é uma brincadeira, fechou o troca. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí a melhor parte desse vídeo, e se você gostou dos vídeos, quer assistir mais vídeos, se inscreva no canal, e aí nós estamos juntos. Se esse vídeo bater 10 mil likes, a gente vai trazer a parte 3 já, a parte 3 já. E a parte 1 foi apagada, né, aí a minha parte 3. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo pro canal da House 019. Tchau! Tchau! Tchau!